Olha o Herreira, se arruma lá pela direita, faz o levantamento, subiu o Loco Abreu, chega Michael Suel, pé direito pra fora! Houve um desvio, escanteio para o Botafogo, hein? Dá uma olhada como é que foi. Olha aí, Lédio. Bola passa pelo Loco, limpa certinha a jogada do Michael Suel. Teve um desvio, esse desvio que evitou o gol do Botafogo. Escanteio, Renato. Ali na primeira trave. Tá ventando muito aqui em Florianópolis. Renato levantou. Loco Abreu, tocou de cabeça Antônio Carlos, ia finalizar. E a bola do Loco Abreu! Gol do Botafogo! Dez minutos de jogo, Loco Abreu para o Botafogo aqui na ressacada. Aí você quer ver, ó. Loco Abreu toca de cabeça pro Antônio Carlos. Posição legal. Com o peito ele ajeita, o Caçapa toca na bola. E o Loco Abreu executa lá o goleiro. Um a zero pro Botafogo, Lédio Carbona. Não é à toa que a defesa do Havaí é a mais vazada do campeonato. Dois jogadores em cima do Antônio Carlos. Antônio Carlos no papel de centroavante. Ele que é zagueiro. Só que esquece o Loco Abreu. Fernandinho. Chegou bem lá pela esquerda. Vai levantar. Levantou. Bola boa, Robinho! Gol do Havaí! Robinho empata a partida com 15 minutos aqui na ressacada. Uma jogada do Fernandinho lá pela esquerda. Você tá revendo, ó. Dá uma olhada na liberdade que teve ali o Robinho. Dominou e bateu pelo alto pra empatar o jogo. Lédio Carbona. Buraco na defesa do Botafogo. No bom contra-ataque do Havaí. O Cortes acompanhava o Willian. Foi em cima do Willian e deixou o espaço. Daniel tava pedindo. Junior Urso. Tá com a bola. Conseguiu levantar. Levantou. Atenção. Gol! Um golaço do Cleverson. Que espetáculo de gol do Cleverson para o Havaí. Olha aí a vibração do torcedor do Havaí. Que golaço! O Guga tá aí. É, aí é o camarote do Guga. 17 minutos. Vamos ver de novo. O Junior Urso levantou. O Cleverson no peito. E que gol maravilhoso! Vira o Havaí pra cima do Botafogo. Lédio. Condição legal, condição legal. Golaço. Candidatíssima gol da rodada. Gol lindíssimo aqui na ressacada. Pra festa do Guga. E o jogo continua excelente. Olha aí a vibração do torcedor do Havaí. Que golaço! O Guga tá aí. É, aí é o camarote do Guga. Louco Abreu. Renato. Olha o Lucas aparecendo lá pela direita. Felipe Menezes levantou. Subiu. Louco Abreu! O goleiro saiu e a bola explodiu no goleiro Felipe. O Herreira ia fazer o gol, mas a bola bateu no goleiro. Vamos dar uma olhada, ó. Felipe Menezes levanta. Louco Abreu. Finalização do Herreira. A bola bate no goleiro. Reflexo. A direita aqui pro Elkson. Colocou lá pro Louco Abreu. Caiu ali. E aí, vai tocar o jogo ali o Sandro Meirahit. Abre os braços lá o Louco Abreu. Agora o Abreu tá marcando uma falta contra o Botafogo. Olha o Louco Abreu. Olha aí. Vamos ver. Lédio Carmona. Esse é o lance que o Louco Abreu pediu o pênalti. Ele foi puxado. Ele se joga também, mas teve o puxão. O Daniel fez o puxão em cima dele. Tá aí, portanto, o lance. Dizendo que foi puxado pelo braço. Agora por outro ângulo, hein. Dá uma olhada aí, ó. Era o caçapa que tava no lance. Perdão. Foi o caçapa e o puxão é claríssimo. Michael Suel bateu. Antônio Carlos. Pra fora a bola do Antônio Carlos. Lédio Carmona, nove minutos do segundo tempo, Lédio. Nove minutos de pressão absoluta do Botafogo. A gente tá vendo a repetição da jogada agora da conclusão do Antônio Carlos. Meia probática aí. A bola passou por cima. Tá perdendo e de virada aqui na ressacada. Cortes. Levantou pro Louco. Abreu. Tocou de cabeça. Gol! É do Botafogo, aos dezessete minutos do segundo tempo, Renato. O Botafogo empata. Toque de cabeça do Louco Abreu. E aí, nenhuma chance pro goleiro Felipe do Havaí. Dois a dois, Lédio. Alguns lances que detalham desse gol, mostram o crescimento do Botafogo. A projeção do Cortes. Lateral ofensivo no segundo tempo, que é seu forte. De novo, o Louco Abreu trabalhando como pivô, ajeitando de cabeça. No primeiro tempo, o Herrera perdeu. Bruno. Hum, olha só o que aconteceu. Renato tá chegando. E o goleiro Felipe faz uma defesa espetacular. Porque o Botafogo com o Renato ia fazer o terceiro gol. Dá uma olhada, ó. A falha do Bruno Silva ali. E a finalização do Renato e a defesa do Felipe. Louco Abreu lá pelo meio. Renato. Rolou pro Michael Suel. Chegou, vai bater. Tirou no goleiro. Não tirou, não. Felipe, mais uma vez. Espetacular o goleiro do Havaí. Demorou um pouquinho pra bater. Enquanto ele foi fazer a conclusão, o Felipe já tava em cima. O Michael Suel saiu muito irritado aqui do campo. Ele vinha até em direção ao banco de reservas. Deu atrás e voltou ali pro vestiário. Em cima do que informava o Felipe a Ui. E agora, vamos ver. Cartão vermelho saindo ali. Tá saindo o cartão vermelho ali. Lucas do Botafogo tá expulso. Tá fora do jogo. Vamos ver aqui, ó. O Lébio. Ô Lucas, olha lá. Não dá nem pra discutir, Lucas. Exagerou. Pé em cima mesmo. Pegou o Jean. Muito bem escrito. Boa bola pro Lincoln. Boa bola pro Lincoln. Chegou. Bateu o Jefferson. Olha a sobra do Robert. GOOOOOOOL do Havaí. Robert. E a festa do Guga. O Havaí, aos 40 minutos do segundo tempo, faz 3 a 2 no Botafogo. Lédio Carbona. Não pode dar liberdade ao Lincoln. Não pode. Só como ele recebe livre a bola, avança. Bate o Jefferson. Dá o rebote. E ninguém acompanha o Robert na cobertura, né? O Havaí conseguiu segurar o jogo depois da expulsão do Lucas. Botafogo não se reencontrou. E toma o gol agora no final. No brilho do Lincoln. Um jogador que tem que ser marcado.